E aí galera, beleza? Vídeo rápido aqui. Vocês conhecem os boosts, que são itens que dobram o seu ganho de classpoint, gold, reputação e experiência. Tempo atrás eu fiz um vídeo de como obter esses itens, mas o que eu percebi lá que eu esqueci de mostrar uma quest que é para os members, que você pode pegar um deles de graça todos os dias. Tá vendo esse personagem aqui, o Ragnar? Atualmente ele está com essa aparência aqui, mas ele muda de tempos em tempos, tá bom? Então é só você procurar ele aqui, acho que ele está sempre nesse localzinho aqui, a não ser que mude no futuro. Aqui nele vai ter uma quest aqui, o Free Dile Boost, esse botãozinho aqui, uma quest member diária, dá para completar uma vez por dia. Ela dá 10 mil de gold e aqui você vai poder escolher entre um desses itens, beleza? Você pode escolher qual você vai querer, você vai ganhar um só. Aí você escolhe o seu item, não aceita a quest, escolhe o seu item e completa, não precisa de mais nada para completar não, Só você escolher o item e completar. Bem simples. É uma coisinha bem bacana aí para os members, né? Todos eles têm duração de uma hora, né? E mesmo que você não esteja precisando, é bom você pegar uma vez por dia, você pega um... Um dia você pega esse espelto, a reputação, né? Um dia que você precisar, você já vai ter os itens lá, né? Você pode guardar no banco também. Então é sempre bom pegar aí, né? Já que vocês são members mesmo, então é bom juntar o máximo que puderem aí, né? Mas eu queria mostrar isso para vocês mesmo aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus